Oi, Rivaraoli, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, aqui em Londrina, o afogamento foi no cartão postal da cidade, o Lago Igapó. Um adolescente de 14 anos acabou morrendo depois de mergulhar ali no lago, próximo à barragem, e não conseguir voltar. Os bombeiros foram acionados, muita gente se aglomerou ali pra acompanhar o trabalho de resgate. O trabalho todo durou cerca de duas horas, mas o corpo foi encontrado logo uns 20 minutos mais ou menos depois que os bombeiros mergulharam ali com equipamentos especiais e tudo mais. O problema é que esse local é muito profundo. Esse adolescente foi encontrado a cerca de 4 metros de profundidade ali, e o lago tem uma água muito turva, né, muito escura por conta de lodo, né, que fica ali no fundo, principalmente. Então, foi bastante trabalhoso esse resgate, só lembrando, Rivaraoli, que nesse ponto, quer dizer, em qualquer ponto do Lago Igapó, é proibido nadar. Só que como a gente viu ali no mapa tempo, fez 37 graus ontem aqui em Londrina, estava realmente muito quente, e aí algumas pessoas acabam tentando se refrescar. Foi o caso aí, infelizmente, desse adolescente que acabou morrendo afogado. O menino tinha 14 anos e estava junto com a família ali no lago. Agora, outro caso de afogamento aconteceu também aqui na região norte do estado, foi em Apucarana. Um homem de 34 anos se afogou no lago, numa represa, perdão, no Parque Ecológico da Raposa, que é um local também que sempre tem bastante gente frequentando ali em Apucarana. Esse homem, então, ele mergulhou. Não se sabe se ele teve algum tipo de mal súbito ou se não sabia de fato nadar. Algumas pessoas viram ele tentando voltar ali da água, mas acharam que estava brincando. Demoraram um pouco para perceber que esse homem estava se afogando, infelizmente. Então, também perdeu a vida. São duas mortes aí, Rivarola, aqui no norte do estado, por afogamento nesse domingo. Se a gente for somar com a do litoral 3, mais uma pessoa em estado grave lutando para sobreviver. Esse número pode chegar a 4. Morte por afogamento, ela é extremamente evitável. Se a gente tomar todos os cuidados, mesmo com esse calorão que está chegando por aí. Estava vendo aqui, tem decreto já, Matinhos, onde aconteceu esse duplo afogamento. Um socorrido e um, lamentavelmente, acabou terminando bem mal. Está liberado desde o dia 2 de setembro. Entrar no mar, essa revisão vai ser feita de 15 em 15 dias. Valeu, Dani. Muito obrigado pela sua informação.